Ele é minha alma gêmea, assim, com toda certeza. Estou muito feliz de estar concretizando esse sonho junto com você. Ninguém separe do que Deus morreu. Amado e respeitado, todos os dias da nossa vida. Amado e respeitado. Amado e respeitado. Amado e respeitado. Amado e respeitado. Amado e respeitado.